Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Três irmãos receberam de herança um terreno em forma de quadrado com a medida do lado igual a 30 metros. Esse terreno deve ser dividido em três terrenos de mesma área, conforme indicado na figura, pois no canto A encontra-se o único ponto de acesso aos três terrenos. De acordo com a figura e com os dados acima, pode-se afirmar que... aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para mostrar que você apoia a produção de conteúdo como este aqui no YouTube. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, o que a questão pede? A questão pede que a gente diga qual dessas afirmações é verdadeira, ok? Pode-se afirmar que... então a gente quer ver qual dessas afirmações é verdadeira. Essas afirmações falam sobre as medidas de segmentos que aparecem na figura. Por exemplo, item A. A medida de FB, esse segmento aqui, é igual ao triplo da medida de CF, esse outro segmento aqui. Será que FB é o triplo de CF? Eu não sei. A medida de EC é igual à terça parte da medida de DC. EC é a terça parte da medida de DC? Não sei, tenho que descobrir. Então, para poder julgar os itens, a gente deve juntar informações que a gente tem sobre a figura para poder determinar os comprimentos que a gente ainda não conhece. O que a gente sabe sobre a figura? Professor, a figura grande corresponde a um quadrado, né? E o lado desse quadrado é 30 metros. Vamos anotar bem aqui. Pronto, o lado do quadrado mede 30 metros. A primeira afirmação diz que FB é igual ao triplo da medida CF. Bom, eu não sei. Vamos indicar a medida de FB por uma letrinha. Pronto, indiquei por X a medida FB. Agora, vamos tentar determinar uma expressão algébrica que corresponda à área do triângulo ABF. Por que, professor, o senhor vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque ele disse que o terreno deve ser dividido em três terrenos de mesma área. Então, a área desse triângulo deve ser igual à área dessa partezinha aqui, desse quadrilátero, e deve ser igual à área desse outro triângulo aqui. Então, a minha ideia é expressar a área desse triângulo aqui com a expressão algébrica, tá certo? E multiplicar por 3. Quando eu multiplicar por 3, eu vou ter a área do quadrado todo, porque essas outras duas partes aqui têm a mesma área que esse triângulo, tá? Então, observe que esse ângulo aqui é de 90 graus, porque ele é o ângulo de um quadrado, ok? Pronto, agora eu vou calcular a área do triângulo ABF. Vamos destacá-lo aqui. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor vai encontrar uma expressão algébrica que corresponde à área do triângulo ABF, correto. Depois, você vai multiplicar por 3, porque essa área do triângulo ABF é a mesma desse quadrilátero e é a mesma desse outro triângulo, correto. Eles três têm áreas iguais. Então, basta eu encontrar uma expressão algébrica correspondente à área desse aqui, e multiplicar por 3, que eu terei a área do quadrado todo. Exatamente. Aí eu vou poder igualar a área do quadrado e determinar o valor da medida X. Observe, você vai entender. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Professor, a primeira forma que eu penso é multiplicar base vezes altura e dividir por 2. Então, vamos fazer isso. X vezes 30, pego isso tudo e divido por 2. Eu estou calculando essa área azul aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, 30 por 2 é 15, então eu fico só com 15X. O que esse 15X representa? Essa área azul. Essa área azul é a mesma área desse quadrilátero e a mesma área desse triângulo, porque são três áreas iguais. Então, se eu pegar essa área azul e multiplicar por 3, olha o que eu estou escrevendo aqui. 3 vezes 15X, eu vou ter a área do quadrado todo. Mas a área do quadrado todo, professor, é só o lado ao quadrado, ou seja, 30 ao quadrado. Pronto. Quando eu resolver isso aqui, eu vou determinar o valor de X. Observe. 3 vezes 15X é o mesmo que 45X. E 30 ao quadrado dá 900. Esse 45 está multiplicando o X, ele passa para o outro lado, dividindo o 900. 900 dividido por 45 é muito fácil. Se fosse 90 dividido por 45, daria 2. Então, 900 vai dar 20. Conclusão, X vale 20 metros. Então, essa partezinha, X, vale 20 metros. Consequentemente, esse tamanho aqui, CF, vale quanto? Ah, professor, 10 metros. É mesmo, porque o todo aqui é o lado do quadrado, todo é 30. Como essa partezinha é 20 que a gente acabou de ver, então essa outra parte é 10. Veja que o item A é falso, porque ele diz que a medida FB, que no caso é 20, é igual ao triplo da medida CF, mas CF é 10. 20 não é o triplo de 10, então o item A está errado. E o item B, a medida de EC é igual à terça parte da medida de DC? Vamos ver. EC, será que é a terça parte da medida de DC? Fique atento para o seguinte. Você concorda comigo que aqui em cima também é 30 metros, porque é o lado do quadrado. Se eu tivesse usado esse triângulo aqui para fazer essas mesmas contas, eu ia determinar que essa parte aqui seria 20 metros. Concorda? Até porque esses dois triângulos têm a mesma área, têm esse cateto em comum, eles acabam sendo congruentes. Então, aqui também é 20 e, consequentemente, essa partezinha aqui é 10 metros. A parte EC é 10 metros. O que ele diz no item B? A medida EC, que é 10 metros, é igual à terça parte da medida de DC. DC é o lado do quadrado, é 30 metros. 10 metros, que é CO, é igual à terça parte de DC, que é 30? Com certeza. 10 é a terça parte de 30. É por isso que o item correto é o item B. Eu nem vou analisar os itens C, D e E, mas eles devem estar errados. Se você quiser, verifique. Se você gostou deste vídeo, se este vídeo te ajudou, talvez você queira ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!